Música Uou, beleza? Moçados, moçados da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Pokémon FireRed, velho, episódio 12 E dessa vez, galera, depois a gente conseguir finalmente o HM de Flash, certo? Então, galera, vamos então no Rock Tunnel E o Rock Tunnel tá bem ao nosso lado direito, galera E olha só qual vai ser o Pokémon que eu vou levar aqui, ó Eu tirei o Monkey e acabei colocando o Cadabra Eu vou ensinar o Flash pro Cadabra, certo? Porque a gente não vai utilizar o Cadabra, de jeito nenhum, entendeu? Então, eu vou colocar esse HM, que eu acho que é um dos piores HMs que nós podemos utilizar pra matar em si, né? Num Pokémon que eu não vou levar ali muito pra frente Então, já vamos colocar agora, galera Vamos lá, bolsa aqui TM Case Abrindo, vamos lá HM Flash aqui E a gente já coloca aqui, então, no Cadabra Beleza Enfiou na testa do bichinho, tadinho Vamos lá Força ele pra goela abaixo Ih, não Cara, ele não tinha nem ataque pra substituir, velho Ih, Cadabra Bom, galera, então vamos nessa Tem um lugarzinho de Cut aqui E se não me engano, galera O caminho é um pouco pra direita, tá? E eu já agilizei o vídeo, galera Eu já vim pra Cerulian Logo de uma vez Sai de Vermilho, né? Porque o final do vídeo ontem a gente estava em Vermilho, né? Se não me engano Mas esse aí Eu nem sei se é realmente o caminho é por aqui, galera Mas eu vou ver, vai Deve ser aqui mesmo Bora lá Partiu E eu sempre tenho o meu defeito Eu nunca lembro qual é o Pokémon que tá na frente Mas vamos lá Ah, galera Ó O Nidoking, galera Realmente Eu acho que é o Nidoking que tá na frente Ele pegou o level 23, galera Olha só E ele não aprendeu o ataque que eu falei pra vocês O Chip Away Chip Away Então, galera Esqueçam tudo que eu falei Até porque, realmente Eu sou um bostinha nesse negócio, velho Eu tenho que ficar Eu tenho que entender melhor esse negócio logo De uma vez, cara Vamos lá Ballast Pro Vou mantendo aqui o Nidoking, galera Porque o ataque dele tá bem alto, né? Comparado A esses Pokémons aí Show Já foi crítico aí Vamos nessa Prendeu mais um E agora o Oddish Novamente Eu acho que a Nintendo nessa época Tinha pouca criatividade Pra fazer o Pokémon, né, galera? Porque, tipo Olha Esse aí É mais fortinho, hein Esse Oddish aí Mas tudo bem Não vai fazer diferença Fez diferença, cara Não acredito Que ele deixou confuso O meu Nidoking Nidoking Você é um cara esperto, cara Poxa, mano Nossa Não Acabou Não, Nidoking Não, o difícil é de trocar de Pokémon agora, né? Depois ele vai e faz dormir também Eu vou colocar o Gobat Vai Eu quero que o Gobat Pegue um XPzinho também Ah, não deixou confuso, não Aguenta firme aí, Joe Beleza Não ficou Vamos dar uma curada aqui Apesar que ele não causou dano na gente Então tá de boa Valeu Ganhou os dois E o Bellsprout novamente É por isso que eu tô falando pra vocês Que eu não tinha muita criatividade Na época Vamos usar o Wing Attack Deixa eu ver como é que fica Contra pokémons Meio plantinhas Foi de boa Super efetivo Beleza, galera Bom, eu vou continuar tentando tacar o Nidoking, galera Pra ver se ele acorda, tá? Mas confuso ele não está mais Ó, tem um Gordo ali que vai encher o nosso saco, hein? Ó Pegamos o TM40 Galera, tem outro detalhe que eu esqueci do último vídeo, tá? Que, se não me engano, se a gente tivesse ido no museu A gente pegaria o Aerodactyl, certo? Só que eu acho que uma hora a gente vai... Não, acho não A gente vai pegar, né? O HM Fly Então quando a gente pegar o Fly a gente vai pra lá Não tem problema não Double Kick aqui, vamos ver Acorda, dorminhoco Ó, pelo menos o Low Kick safado Vai, vai, acorda Beleza Ensina o que é lutar com esse bichinho, mano É, usou... Mais ou menos Mais ou menos Começou a dar uma bombada Então, Thresh Thresh é muito da hora, né, velho? Esse ataque Eu lembro o Thresh, assim Primeira vez que eu tive contato mesmo com o Thresh Se a gente perceber, de entender um pouquinho desse ataque Eu acho, pelo menos, né? Foi... Ó, o Onix Nossa Troca de Pokémon Bom, nós não temos nenhum Pokémon aquático Então Charminion Galera, eu tô meio desanimadinho No vídeo de Pokémon Por causa do... Do que aconteceu da última vez Que eu falei pra vocês no vídeo de ontem E eu não posso dizer como é que foi o feedback do vídeo de ontem Porque eu tô gravando esse vídeo na sexta já Logo depois que eu gravei o de sábado Pra eu poder descansar no final de semana Que aí vem a outra parte Porque eu tô meio desanimadinho Eu tô meio com alergia, galera E tô deixando meu corpo muito ruim, saca? Meu nariz tá ruim e tal Assim, então... Desculpa aí, galera Mas pra... É... Cumprir com a minha palavra com vocês De ter esse vídeo do domingão Eu tô gravando aqui pra vocês Mas vamos nessa, vai Nem todo dia é dia de flores Vamos lá Ember Charminion E é isso aí Vamos lá Vamos lá Com certeza o Charminion vai upar Level 29 E falta uma pena, se não me engano 30, 31, 32, né? 3 levels É isso mesmo? Pra ele upar pra... Upar não, evoluir, né? Para Charizard Vamos lá Continuar subindo aqui E o Rock Toonion ainda tá longe, hein, cara? Eu achei que esse vídeo já ia ser no Rock Toonion Mas não Tem um item ali que eu gostaria de ver Vamos ver que tem aqui, lá Vamos ver Cara O... As batalhas Do Pokémon FireRed Eu acho eles muito lento Comparado às batalhas Do Pokémon XY Saca? Cara, eu vou tentar usar Trash Vamos ver se... Se tira alguma coisa Não, não tira Eu vou trocar, galera Eu vou colocar o... O Charminion mesmo Inclusive, toda vez que tiver esse cara na frente aí Eu acho que eu vou colocar o Charminion Mas, né? O Trash precisa acabar pra isso acontecer Ô, safado Mas também não é muito efetivo Ah, véio O Dindle King é uma... Uma marmota, hein, véio Tá parecendo o rio mesmo Vamos lá, o Charminion Eu entro em jogo, cara Isso aí, garoto Ai, ai, ai Na minha cabeça Aguenta firme Fica confuso não Boa Metal Claw Vamos ver Isso, garoto Bom, provavelmente ele vai usar Onix, né? Ou então o Graveler Espero que ele use... Não, usou Onix É isso que eu tava falando pra vocês Nessa época no inteiro não tinha muita variedade de Pokémons pra colocar nos adversários Vamos lá Metal Claw novamente Espero que faça alguma coisa Eu queria que pelo menos ficasse amarelinho, né? A vida do Onix ali Mas vamos lá Metal Claw novamente Vamos lá Critical, 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 critical Não foi Ah, se você tem vergonha Ah, se você tem vergonha Sabia, cara É, galera Vou ter que voltar na cidade lá pra dar uma curada, hein, mano Bom, vou colocar aqui o... Pikachu Haha, garoto É, vocês vão ficar louco, né? Com o Pikachu Mas o Pikachu vai usar ataque rápido Vamos lá ver Eita Eu jurei que o ataque rápido ia dar conta do recado, velho Nooo Pikachu Karateca, mano Ataque rápido novamente Mas ele não tomou dano, então Tá de boa Ai, ai Eu tento brincar aqui O negócio ainda vai trolar mais ainda Ok Por aqui tem esse Burn Hill Tá É caso a gente ficar Burn, né, galera Bom, eu vou ter que usar, galera Vamos usar o que o... O Cadabra Aproveitar, né O teletransporte que ele tem E a gente vai... Não, Invermilion, não Já volto, galera Vamos pra Cirulia Pronto Depois de uma longa jornada Chegamos aqui em Cirulia Haha E eu falei o nome da cidade errado, galera No início do vídeo Eu não estava em Vermilion, tá Eu estava em Pilter Então é isso aí Vamos lá Vamos curar nossos pokémons rapidão aqui Enfermeira Joy, obrigado Vambora E vamos chegar lá Logamente, velho Partiu Ok Chegamos E... Agora vamos passar por cima, né, galera Deixa eu ver o que nós temos aqui Acho que não tem nada, né É só o caminho mesmo Tem um bug Começa o pokémon bug E temos... What the fuck Rock Tunnel É, essa aqui é a rota Eita, moleque, ligeiro, mano Pokémons invocados, cara Vamos lá E o Nindoking está na frente ainda, galera Essa mão na cintura, velho Está uma baixadinha E vamos lá Eu acho que Trash dá conta do recado aqui Mas o... É... Habilidade, né, groco? Eu acho que o Double Kick também, né Como é um ataque lutador Acho que vai dar... Não Não tanto quanto eu imaginei Infelizmente Olha que safado Vai trocar qual? Cadabra! Não, cadabra não Confuse o cadabra Vai lá Detona esse grolo, filho Aí, garoto Nossa, eu sem vergonha Para com isso Aí, boa, legal Vai lá Dá uma mordidinha bem no pescoço Nesse grolo aqui, mano Pronto Aí Que bom que cada um pegou aí, ó XPzinho Charmander? É, eu vou manter o Golbat Vamos lá Charmanderzinho, mano Ó, vamos utilizar aqui O Wing Attack aqui no Charmander Esse Charmander dele é meio deficiente, hein, velho Já era para virar Virar do Charmele, ó Show de bola Vamos lá Cara, tem outro bug aqui Vou estar com esses moleques É, eu acho que a única coisa que é um pouco chato É realmente as animações que demoram muito e tal É bem enrolado, cara O Fire Ratchet Quando você quer andar logo O negócio não vai Beedrill, cara Primeira vez que a gente vê uma Beedrill no jogo, hein Vamos lá Horn Attack, galera Ou Thresh Vamos ver Vamos ver o Thresh O que vai fazer com o Beedrill? Pokémon Inseto Ó, maravilha Bom Vai atacar outro, mas vai ser GG também Outro Beedrill Olha, nem para ser um Better Free, tá ligado? Vai lá Thresh novamente Nudo King E foi Maravilha E o Nudo King já vai para o level 25 Isso aí Valeu E valeu Tá bom Chega Agora vamos lá Vamos continuar Eu quero ir para o Cara, aqui não é a Deixa eu descer aqui Ah, não Aqui a gente só vai para o matinho Galera, tem algum Pokémon diferente desse matinho? Deixa no comentário Eu não vou arriscar não porque Já está ficando longo o vídeo aqui Bom, vou ter que lutar com esse moleque ligeiro também aqui Ah, pé Olha lá, seu super inseto Vamos ver quem é o inseto aqui, seu sem vergonha Ok, vai usar um Caterpie Poxa, por favor, né, cara Me dá um Better Free aí Só para eu pegar um XP legal Olha lá, Thresh Ok E desmaiou o Caterpie Venonete Vamos continuar aí Cara, primeira vez que a gente vê um Venonete também Vamos lá Ó, o Venonete já aguenta mais a porrada, hein Ok, identificou o Nudo King Deixou confuso, safado Ah não, na verdade, galera Aquela hora que o Nudo King ficou confuso Não foi pelo Thresh Eu esqueci que o Thresh pode deixar o nosso Pokémon confuso Desculpa, tá Não precisa Se você me xingou no comentário, já pode tirar Tá bom? Eu esqueci que o Thresh faz essa habilidade Eu ainda falei, né, para vocês que eu comecei a manjar Eu comecei a manjar do Thresh Sabia, cara Cara, às vezes eu me decepciono tanto comigo, cara Às vezes eu fico pensando Cara, por que que eu insisto em Pokémon, velho? Só por causa de nostalgia? Não sei Eu acho que o melhor canal de Pokémon do Brasil É o Heitor, cara O Heitor Eu invejo o Heitor, cara Ele é muito legal Além de ser legal Ele É um cara que entende de uma forma absurda A única coisa que eu, tipo, me faz Meio que Às vezes fechar o vídeo Eu tô assistindo assim E fala, não, tá, tá Fechei Não vou continuar assistindo, não Ele faz muito apelo sexual nos vídeos, né Ele é meu brother, tá, galera? Eu conheço o Heitor Tanto pessoalmente Quanto nas redes sociais aqui A gente já gravou junto o Smash Bros Então, relaxa Que eu não tô falando nome de ninguém, cara Assim como eu tenho meus defeitos Que eu sei Meus defeitos É... Eu também Do meus brothers A única coisa assim Que é esses apelos sexuais, cara Eu não curto tanto fazer Piadas Com apelos sexuais Eu não gosto de ver isso na TV Eu não gosto de ver isso na internet Nem nada do tipo Entendeu? Mas isso aí também é escolha minha Eu sei que a maioria de vocês Gostam disso E dá muita view Né? Trazer apelo sexual E tudo mais Mas o cara O Heitor é um cara Poxa É um cara absurdamente, velho O cara entende muito, mano Vou colocar o Charminha aqui E muito engraçado, né Carismático pra caramba também Vamos lá Shand attack Ah tá Eu tava falando, né Outros Outros Que eu admiro também O Camaleão O Camaleão Eu também acho que ele entende muito Ele já traz ali Um conteúdo mais competitivo, né Não tão mais engraçado Ah... Informativo também Muito legal o conteúdo dele E cara Assim De Youtubers De Pokémons Que eu curto mesmo De maneira mais informativa E que entende pra caralho Esses dois são meus preferidos Tá? Eu sei que existem outros Mas como eu falei Eu citei os meus preferidos Vamos lá Vamos lá Caramba Vai lá Ember Ah, cara A visão, né Cara A mira do Charminha Tá meio embaçada Ah, agora cagou tudo, mano Vou trocar, cara Eu preciso de um Pokémon aquático, cara Sem um Pokémon aquático aqui Os negócios ficam muito difíceis Vou ver o Golbat, cara Com o Attack Fly dele Eu tô com deficiência nisso No meu time, galera Ah, não envenena Não envenena Boa Vamos lá Ring Attack Por favor Faça isso Boa Deu resultado Vamos lá Vai, continua logo Ring Attack novamente Isso, garoto Golbat Seu lindo Aí outra coisa também, galera Vocês falaram pra mim que Ekans Ah, cara Vou manter Vocês falaram pra mim que O Golbat Ele pode evoluir sim Pra Crobat nessa Nessa parada Mas parece que só depois Que eu Eu passar a liga Pokémon Certo? E aí Eu ganho a outra Pokédex E aí sim Eu acabo podendo, né Evoluir o meu Golbat Só que isso vai ser muito ruim Porque Eu vou conseguir finalmente Ter um Crobat Quando eu não vou jogar mais Quando o Pokémon vai acabar Pra mim, tá ligado? Ah, cara Acho que eu tenho Antítudo aqui, velho Bolsa Deixa eu ver Antítudo Ok Vai lá Se cura aí, Charminha Pô Caramba Esse gordo Safado É, galera Eu vou colocar o Charminha Na frente Porque Não, velho Eu não vou lutar Com esse gordinho, não Valeu, falou Vou descer aqui Rota 10 E vamos lá Eu também não vou lutar Com aquela menininha verde Que apareceu, não Boa Até que enfim Centro Pokémon Eu tenho duas opções, galera Ou eu mostro pra vocês O início da Rock Tunnel Né, Tunnel Rock Ou então eu luto Com aqueles dois lá E finalizo o vídeo Eu gosto de fazer um conteúdo Completo Então, assim Na terça-feira Se eu enfrentar aqueles dois Adversários nesse momento Na terça-feira Eu faço a Eu consigo fazer Rock Tunnel Inteiro E você quer saber, galera É isso que eu vou fazer Eu não gosto de fazer Conteúdo incompleto, não Então vamos lá Apesar que aquele gordinho lá Eu vou ter que Dar a volta, né, galera Espera aí Vamos lá Vou dar essa volta aí De novo Aí, boa Gordinho Vamos nessa, gordinho Vamos lá, gordinho Não dá nada Essa porradinha, mano O Charminha vai onar Esse gordinho, mano Já era Esse bigodão Vai lá Geodude O ruim é isso, né, cara Ele não traz nenhum Pokémon Diferente pra gente Sempre os mesmos É a Toclaw Vamos lá Ok, boa Golpe crítico Até que enfim Isso aí, Charminha Ó, aumentou o ataque dele ainda Vamos lá Qual o próximo Pokémon? Outro Geodude E o último, com certeza Ali, é o Onix Mas eu espero que seja o Groveler Vamos lá Tomou aí Quase, hein Foi quase, cara Ai, 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 ai É, esse aí tira um pouquinho Bom, vou usar o Ember Pra não gastar tanto PP ali Do Metal Vamos lá Ok Groveler, Groveler Ah, Machop? Uou Bom, o que eu poderia usar Contra o Machop aqui Que é um Pokémon lutador Se tivesse um Ground, né Eu vou arriscar, galera Colocar o Golbat Na moral Eu acho que o Golbat Deve ter alguma resistência A Pokémon lutadores Porque levou a dor, né, cara Bom, eu acredito, né Vamos ver Wing Attack, vai Ok, legal Foi super efetivo É, pelo menos Acertei uma Isso aí, garoto Tamo junto Bom Agora vamos naquela Menininha de verde Aquela equipe Equipe Rocket do Luigi Ok Não se atreva a me proteger Não Eu não vou te proteger Eu vou te dar pra parar a cara Você não tá entendendo Vamos lá Quem que ela vai utilizar pra nós aqui? O Meow Ah, só tem um Pokémon, ó Vai lá, Charmeirão Charmeirão, Mega Punch Vai Vem na fuça desse Meow aí Aí Nossa Por pouco, hein, mano Ah, o Meowzinho Deu um arranhão, cara Mas espera aí Eu tenho um arranhão também Vai lá, arranhão Tomou de volta Show de bola Bom É isso aí, garoto Bom, agora tem só a última Lá embaixo, né, galera É um menino? Eu nem lembro se era a menininha Vamos ver Vamos olhar a Jan Vamos olhar a Jan E vamos lá Estive com alguns líderes de ginásio Algumas vezes Mas sempre perdi Então você vai perder de novo, minha filha Porque eu já tenho tudo aqui pra nós Tá ligado? Se lê, eu vou abrir meu bolso E vou mostrar pra ela minhas coisas Vamos lá Pikachu, mano Ah, cara Então um Mega Punch Na fuça do Pikachu Vai Yeah Tomou Maravilha Yeah Ok Cara, esse ataque não é normal Esse é um ataque com efeito lutador Eu tenho certeza, mano Não é possível Clefairy Tá, vou manter E vou arriscar novamente aqui Um Mega Punch Boa Mega Punch tem uma visão, né A occurrence dela é baixa Mas... Poxa, a gente tá dando muita sorte aqui Tá acertando tudo na fuça, hein Galera, faltam dois levels aqui Pro nosso Charbillion Vai virar um lindo Charizard Vamos dar uma olhada aqui na frente Nós não temos nada O que? Rock Tunnel Desvio Isso Desvio para Lavander Bom, galera, então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Então na terça-feira A gente faz Rock Tunnel inteiro Junto com Cadabra Beleza? Eu achei que a gente já fosse... Vamos, Valtorb? A gente... Eu jurei que a gente já fosse entrar Entendeu? No modo lá e tal No Rock Tunnel Por isso que eu já tinha colocado o Cadabra Nossa... No nosso negócio No nosso negócio, hein Tá ligado? Mas ainda não foi necessário Bom, galera, esse Valtorb aqui Eu vou capturá-lo, velho Vou capturá-lo aqui Vamos lá Bolsa Ok, Pokébola! Vai, garoto! Isso aí E o mais legal, né, galera A gente aprendeu o HM Então a gente pode colocar o Flash No Valtorb Então nisso a Nintendo pensou, né? Colocar um Pokémon elétrico Bem do lado ali Show de bola Valtorb, nosso Pokémon de hoje Valeu, galera? Então é isso mesmo Um grande abraço Deixa o seu like favorito aí Se vocês querem mais, né? FireRed no canal E, por favor, galera Eu quero sentir uma animada novamente Beleza? Forte abraço E foi! Valeu! E Valtorb, toma aí Fácil, fácil, metal Metal Clausinho, cara Só metal Clausinho Eita, paralisado É, não vai ser dessa vez Vai, 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 vai Se ele se esquecer mais uma vez Não vai... Boa, garoto! Metal Clausinho, mano Aí Fui, galera Nóis Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí